O atacante João Peglow já disputou quatro partidas pelo Atlético, mas somente agora concedeu sua primeira entrevista coletiva pelo Dragão. Emprestado pelo Internacional até o final da temporada, ele revelou os motivos que o fizeram aceitar a proposta do Clube Goiano. Antes de eu vir para cá, procurei saber sobre o clube, conversei com alguns jogadores que eu já tinha jogado, o Noga na seleção, falou que era um clube muito bom, um grupo trabalhador, uma estrutura boa, estava nas três competições também, foi uma coisa que me chamou a atenção e eu chegando aqui me surpreendi cada vez mais pelas pessoas, pelos trabalhadores, pela estrutura do clube, é um clube que só tem onde crescer, então estou muito feliz de estar aqui podendo ajudar. Apesar de vir emprestado pelo Colorado Gaúcho, o último time que defendeu antes de chegar ao Dragão foi a equipe B do Porto, onde disputou 32 partidas e marcou dois gols. A experiência em Portugal foi importante para o desenvolvimento do atleta, dentro e fora de campo. Foi muito boa uma experiência do futebol europeu, um futebol diferente, com certeza eu voltei de lá muito mais pronto, muito mais maduro até como pessoa, o futebol europeu, tanto a Europa em si na verdade, te deixa muito mais maduro como homem, então eu volto muito melhor, foi uma grande experiência, fiquei muito feliz também de ter podido jogar lá e ter voltado e voltado bem. Com poucos dias de treino no clube, Peglow já chegou e assumiu a condição de titular, no entanto, ele ainda não balançou as redes. Na derrota para o América Mineiro, ele ficou no quase e acertou o travessão, mas agora contra o Red Bull Bragantino neste sábado, ele espera acabar com essa ansiedade e marcar o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Ah, estou com certeza, eu vinha de férias, então fazia muito tempo que eu não jogava, a maneira que eu entrei, entrei bem, quase pude ajudar com um gol, mas isso é tranquilo, procuro ajudar a equipe de todas as maneiras, eu acho que o gol vai sair na hora certa, espero que seja amanhã. E um gol de Peglow ajudará bastante o Atlético na busca para quebrar a sequência ruim dentro do campeonato brasileiro. São sete jogos sem vencer, com seis derrotas seguidas. O atacante entende a necessidade de voltar a vencer neste sábado contra a equipe paulista. É um momento complicado, só que antes mesmo de eu vir para cá, eu acompanhava muitos jogos do Atlético, e eu sei que essa equipe, como a maneira que joga, não era para estar no lugar onde está, que infelizmente muitos jogos, a gente sempre joga a maioria dos jogos melhores e infelizmente acabava perdendo. É voltar, é voltar a ter confiança, é voltar a jogar como a gente joga nas Copas, cada jogo a gente vai tratar como uma final a partir de agora, como a gente vem tratando. Jogo a jogo, a gente não pode pensar só nas Copas, quando for brasileiro a gente tem que pensar que é uma final, quando for as Copas pensar da mesma maneira, porque só assim a gente vai conseguir sair desse lugar onde a gente está.